o salve rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou trazer duas novidades para vocês a primeira capinha que eu fiz para minha gaiola e a segunda rapaziada um gancho de luxo top que eu comprei para ela mas antes não deixa aquele like ainda deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho e acompanha o vídeo que ficou top beleza aí aqui rapaziada como vocês podem ver esse daqui eu comprei maior comprei para da hora de trinca-ferro porque para campeada o ganchinho de dentro de ser grande isso aqui de pendurava e ele é quase o tamanho desse isso é maior que pouca coisa ou seja se eu faço de coleiro o gancho ia ser menor do que esse aqui ó do que esse prateado aí quando eu fosse pendurador no mato ia ser ruim de pendurar entendeu por isso que eu optei em comprar um gancho maior como vocês podem ver aqui ó e o gancho dourado e aí o que que acontece vou ter que furar dois buracos aqui ó eu vou medir certinho e vou ter que furar porque onde é o parafuso dessa para esse daqui ó ele é mais afastado aí tá aqui ó ganchinho um pouquinho de luxo e esse gancho aqui é de trinca-ferro e ele coleiro mas eu quero a pequenininho e aí de coleiro é menor do que esse o gancho disse aqui no portal tamanho importa porque o que vale é isso aqui ó pra galera de campeada e aí isso aqui é a mesma medida conseguiu vendo aí ó maior pouca coisa negócio de negócio de negócio de um dedo aqui ó maior e também rapaziada vê esse negocinho aqui ó é um esfeitezinho esse enfeite aqui é para aqui ó para onde você vai fechar o negócio de limpar o forro aqui né eu vou aqui tem aquele arame que você fecha aqui ó esse enfeite era para aqui mas só que ela é desse daqui que roda aí não tem como eu substituir entendeu eu posso até substituir mas não ia ficar legal vou deixar aquele mesmo e depois talvez você achar melhor aqui ó eu tirei e botei esse e botei esse e aí que vocês acham a trocar aqui aí rapaziada eu vou trocar o gancho e vou mostrar vocês como é ficar aí eu vou ter que furar aqui ó ver qual é a broca desse aqui eu acho que deve ser um a três para poder fazer os furos aqui aqui certinho e colocar no lugar dessa é rapaziada que eu me ferrei e o parafuso aqui é lá dentro não é igual a isso aqui que era curtinho é o que que acontece esse aqui deu para pegar aqui ó certinho e é porque ele sai mas deu certinho aqui para tirar e já esse quando eu coloco aqui dentro aqui ó para tirar o que que acontece ele topa aqui dentro aqui ó não passa parafuso muito grande é e aí vai lá trabalho para tirar porquinha mas eu vou ver se consigo tirar e tá aqui ó ó e onde eram os outros buraquinhos eu vou ter que fazer uma ponta de cá e na ponta de cá ó para poder colocar esse aqui, ó como vocês tinham vendo aí, ó tá vendo aí? vou ter que medir certinho aqui pra poder furar mesmo aqui no meio pra poder botar o gancho é que nem eu falei, a alça tá grande, que é uma coisa normal, mas pra mim o que vale é o gancho e é pra ir vai ficar a medida certinha aqui, ó quando a pessoa coloca ele nesse setor aqui, ó pra ele ficar bem apoiadinho aí, ó tá vendo aí? vai ficar certinho, certinho primeiro de luxo é rapaziada, depois de muito trabalho, ó com a ajuda de um alicate e bico consegui tirar os parafusos então aqui, ó aí desmontei pra poder montar aí por essa chapinha aqui, ó eu coloco aqui em cima tá vendo aqui, ó e daqui eu consigo marcar o meio exato aqui, ó só é medir a distância daqui e daqui dessa outra ponta aqui, ó pra ficar exata isso é furar aqui rapaziada, ó já coloquei o a base, né tá aqui, ó bem certinho, vocês estão vendo aí, ó ficou top agora é só montar essa parte aqui, ó pronto rapaziada, até que fim depois de tanta luta, terminei e aí, o que vocês acharam? ficou boa? ó ganchinho de luxo show de bola quando abaixar aqui a alça aqui, ó deixa só o ganchinho vocês podem ver aí, ó ficou top a alça é grande mas o ganchinho aqui, ó é no tamanho ideal porque aqui, ó qualquer arvorezinha que tiver mais grossa, mais fina você encaixa e ficou do tamanho ideal você chega lá, pendurou e já era e também até pra você pegar aqui, ó pra transportar fica melhor bom rapaziada, aqui, ó finalizado o gancho de luxo agora vou mostrar pra vocês a capinha que eu fiz pra gaiola capinha top aqui rapaziada, ó fiz essa capinha fiz ela aqui, ó arredondada que vocês estão vendo aqui, ó que é de acordo com a gaiola isso aqui eu mesmo fiz a banha aqui embaixo deixei aqui esse cortezinho que é pra passar a alça aí vou colocar aqui pra vocês ver como ficou eu achei top pelo menos fica boa pra campear qualquer coisa só é cobrir a gaiola e vir pra casa aqui rapaziada, ó coloquei a capinha aí, ó aqui, ó eu mesmo fiz a minha capinha ficou um pouco assim meio sem esse quadro aqui, ó só organizar aqui um pouquinho porque eu fiz só com a medida dela aqui, ó eu só com a medida da gaiola pude fazer a capinha até que ficou boa até que ficou boa eu mesmo fiz aí, ó e aí, o que vocês achou? em cima aqui eu deixei esse cortezinho pra poder passar o gancho aí, ó ficou top rapaziada top, top pra quem não tinha capinha até que ficou boa só aqui, ó ficou esse pouquinho de defeito aqui mas isso é é o de menos então rapaziada vou encerrar o vídeo por aqui quem gostou deixa aqui like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho valeu e aí